o opa estamos aqui agora mais uma vez com uma pinball para manutenção do nosso amigo e cliente dessa vez uma independência dei já iniciamos aqui uma desmontagem não está funcionando já vamos fazer estamos fazendo uma revisão nessa placa do display que não funciona vamos tirar algumas oxidações da placa principal algumas coisas que não são originais vão estar desfazendo vão estar mantendo originais máquina bem conservada playfield bom de jogo não tem detalhes no playfield ótima máquina gabinete original já iniciamos tirar algumas coisas aqui não pertence são pertencentes ao equipamento né aí bastante coisa que não pertence ao equipamento esse aqui pertence a gente tem que deixar bonitinho aqui peças que não são do equipamento fiações que não são equipamento nós vamos estar tirando mais aqui em breve nós vamos ter mais vídeo dela com o processo de manutenção por hoje aqui é só só para demonstrar tá esse lindo equipamento aqui